Trazemos agora novas informações sobre o caso da criança violada no bairro Carveiro Lopes, na cidade da Praia. Questionada pela Record TV, delegada do ICA em Santiago Sul, diz que a criança e a família estão a receber acompanhamento da instituição. A criança que sofreu abuso sexual e agressões físicas e psicológicas, mas supostamente por um grupo de três indivíduos no bairro Carveiro Lopes, na cidade da Praia, está a receber acompanhamento psicológico, assim como a sua família. A informação foi avançada pela delegada do ICA na região Santiago Sul, numa entrevista à Record TV. O ICA desde o primeiro momento que não teve conhecimento, tanto a nossa preocupação, sobretudo em qualquer um dos casos da violação dos direitos da criança, sobretudo do abuso sexual, é a proteção da vítima. Portanto, neste caso, é a proteção da criança, mas também, sobretudo, trabalhar a família, porque a criança sofre, é um sofrimento grave que afeta toda a criança, todo o emocional, todo o psicológico, mas também da própria família. Portanto, desde o primeiro momento, a ICA acompanha tanto a criança como a família, desde o acompanhamento psicológico para uma primeira avaliação psicológica da criança, mas também o acompanhamento de longa duração, de cada caso em um caso, mas também o acompanhamento social e em parceria com as outras instituições, tanto a nível social como a nível da justiça. Trata-se de mais um caso de violação sexual de criança que está sob a alçada das entidades judiciais e ainda não há informações dos supostos agressores.